Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. O videozinho de hoje é uma ideia que eu tive, vamos ver se dá certo ou não, tudo bem. A ideia é vocês fazerem o merchan de vocês aqui no canal, aqui no RetroGames. Ah, mas já teve a divulgação Tusty, já teve o desafio do Goku, está embutindo divulgações no meio dos vídeos. Sim, mas agora a ideia é outra, quero que vocês venham no próprio peixe. Vocês vão ter que cumprir 5 requisitos, me manda, faz a função e eu boto a divulgação de vocês dentro do meu vídeo. Não deu pra entender ainda? Beleza, vou explicar como é que vai funcionar. 5 etapas, primeiro, tem que ser inscrito no canal, senão não vale. Segunda, vocês vão me mandar um vídeo, vocês vão confeccionar um vídeo, vocês vão botar a música fundo, vocês vão gravar tela, câmera, do jeito que vocês quiserem. Mas não pode ter mais de um minuto. Ah, pode ter 55 segundos? Pode. Pode ter 10 segundos? Pode. Pode ter 1 minuto em 1? Não. 1 minuto é o limite. Então 60 segundos é um videozinho bem bacana, dá pra vocês explanarem, vender bem o peixe de vocês. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Terceiro, não pode usar música com direito autoral, pessoal. Isso aí vai dar problema pra mim e pra vocês também, porque eu vou me irritar com vocês, porque eu quero vocês. Então não usem músicas com direito autoral. A minha biblioteca de áudio do YouTube tem muita mais música, muitas trilhas musicais sem direitos autorais. Tem vários canais do YouTube também com trilhas sem direitos autorais. Então dêem aquela confidita básica, vamos trabalhar bacana. Não pode, quarta regra, não pode falar palavrão. Ah, xingamento, falar... Aqui o canal, o Arthur tem 8 anos. Então assim, tem colegas dele que são mais novos, tem uns mais velhos. Então a idade limite é zero, mínima. Então assim, vamos respeitar. É um canal pra família, sem palavrão, nem pra elogiar, nem pra falar mal. Hum, é mesmo? E por fim, mandar o vídeo pro meu e-mail. O e-mail tá aqui na tela, é retrogamesbr1988.gmail.com O quinto requisito é mandar por e-mail o vídeo, ou o link, pra eu baixar o vídeo, e o link do canal. Tem que dar o nome e o link do canal, senão não vale. Então não adianta mandar o vídeo, mas não dizer de quem é. Manda o link do canal, pum, automaticamente tá feito. Ah, mas só isso? Sim, só isso. É um espaço que eu tô disponibilizando pra vocês. Eu vou inserir eles em entregas desse gameplays, certo? Quem curte a ideia, já dá o joinha e diz assim, Ah, eu quero. Faz o vídeo, um minuto, todos os requisitos, me manda. Tá garantido, só isso. Certo, pessoal? Muito obrigado até quem assistiu até aqui. Não se esqueçam, se não é inscrito, se inscrevam. Se já é inscrito, deixa o likezinho e compartilha. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho